A gente está de volta para falar sobre eleições. A acessibilidade no dia da eleição é uma preocupação para a justiça eleitoral. Em Presidente Prudente foram realizadas adaptações na escola técnica Arruda Mello, que é uma das principais da cidade. As sessões que iriam funcionar no andar superior foram transferidas para o térreo. O pessoal de apoio que irá trabalhar no domingo passou por um treinamento para ajudar as pessoas com deficiências e mobilidade reduzida. A orientação que esse pessoal recebeu vai ser passada adiante no dia da eleição. Eles darão um importante auxílio para quem precisa de acessibilidade para votar. Nós temos 20 pessoas para trabalhar com o auxílio na condução das pessoas, identificação do local, informações sobre justificativa e tudo mais que for necessário para as pessoas poderem ter um fluxo mais contínuo e menos problemático de pessoas aqui. O treinamento deles foi nessa escola, que recebe mais de 5 mil eleitores. A maioria idosos que tem dificuldade de encarar os degraus do prédio. Por isso, as sessões de votação que eram nas salas de aula foram para o pátio. Cada cabine dessa terá uma urna. A gente vê nesse colégio aqui uma dificuldade muito grande, porque é um prédio muito antigo, tradicional no município, mas não foi adaptado ainda à acessibilidade. Então a gente teve alguns problemas em outras eleições em relação a esse prédio, que nos fez ter uma atitude drástica de descer todas as sessões aqui para o pátio e para o nível inferior aqui, onde nós estamos, para que todos possam ser atendidos com acessibilidade. A acessibilidade na escola é fundamental para ajudar quem não consegue enfrentar aquele monte de escada e principalmente para facilitar a vida, com o perdão da palavra, dessas mocinhas aqui, que não querem de jeito nenhum deixar de votar. Eu tenho medo de escada. Eu não abuso de maneira alguma. E eu sempre voto aqui no Arro da Mello. Então, se for no terra, é muito mais favorável. Eu acho tanto para mim como para as outras pessoas de idade. Exercer o papel de cidadãs. A dona Ibiracir, com 88 anos, diz que vai votar, com a inseparável Bengala e a ajuda das filhas. De bengalinha. Boa, sim. Com acessibilidade que garante a ida mais tranquila ao local de votação, o mais difícil mesmo para a Vera está sendo escolher em quem votar. É o mais difícil escolher, realmente. Escolho o menos pior. E vale lembrar que o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida não consegue mais pedir a transferência para uma zona eleitoral adaptada para a votação de domingo, viu?